Vamos ver o vídeo. Olá, hoje vamos falar de várias formas de criar vídeo muito facilmente para ter um aspecto profissional, mas sem despender muito tempo, sem despender dinheiro e rapidamente ter um resultado profissional de vídeos para publicar no YouTube, no Facebook, em redes sociais ou no seu website ou blog. Então, uma das formas é o YouTube, através, no computador, por exemplo, acedendo ao browser, youtube.com.br editor, abre um editor de vídeo online onde pode adicionar, cortar, adicionar imagem, música, efeitos, estabilização de vídeo, correção de vídeo, poder, por exemplo, desfocar determinadas zonas do vídeo, estabilizá-lo se filma de smartphone ou de uma GoPro, enfim, é um editor online fantástico, grátis, que o YouTube disponibiliza. Outra forma que o YouTube disponibiliza é em youtube.com.br upload, portanto, acedendo a opção de upload, de carregar vídeos do YouTube, se reparar do lado direito, há uma opção para carregar fotografias. Portanto, pode carregar fotos para o YouTube, ele converte as fotos em vídeo, portanto, um slideshow, uma animação, pode escolher entre 150 mil músicas disponíveis, grátis e livres de direitos de autor, adiciona e em 10 segundos tem o vídeo feito, uma animação recorrendo a fotos que ficam logo disponíveis no YouTube. Depois, pode descarregar esse vídeo através do YouTube e publicá-lo no Facebook ou em outras redes sociais. Uma outra opção que o YouTube disponibiliza é através da aplicação mobile para tablets ou smartphones, em qualquer sistema operativo. Esta aplicação permite-lhe carregar o vídeo e, depois de carregar o vídeo, pode cortar partes do vídeo, no início ou no fim. Pode, depois, aplicar um estilo, portanto, um filtro, para ficar com outro tipo de edição, do resultado final e, também, pode escolher uma música de fundo e selecionar se quer misturar com o vídeo o áudio que o próprio vídeo tem, não é? Ou, então, se quer manter só essa música de fundo. No final, basta exportar e terá um vídeo muito, muito facilmente e com um aspecto mais tratado, mais cuidado e, portanto, mais profissional. Ora, estamos na aplicação do YouTube no smartphone, igualmente válido também no tablet. E, portanto, agora na aplicação do YouTube, basta tocar no ícone vermelho de fazer upload, com esta setinha para cima, e vou escolher um vídeo que esteja no meu smartphone. Vou escolher este vídeo, que, curiosamente, é um vídeo na maquilhagem no Porto Canal, num momento divertido. E agora podemos, nestes controladores, cá em baixo, azuis, podemos ajustar para cortar o vídeo do lado esquerdo ou do lado direito, portanto, permitindo, assim, aplicar um corte no vídeo, no início ou no fim, para ele ir já editado para o YouTube e para as redes sociais. Agora, temos também a possibilidade de aplicar um filtro, portanto, no canto superior direito, temos aqui o símbolo da varinha mágica, e posso aplicar aqui um filtro, neste caso, filtro glamour, raio solar, 8mm, amanhecer, documentário, sépia, prateado, enfim, temos aqui muito tipo de filtros. Eu vou colocar aqui o glamour. Muito bem, agora vou ao canto superior esquerdo, ao outro ícone, lado esquerdo, e vou tocar no símbolo da música, para eu poder adicionar uma música. E, como podem ver, tenho aqui muitos estilos de músicas, para eu poder colocar neste vídeo. Então, vou selecionar, por exemplo, o payday. Portanto, podem tocar no play para pré-visualizar, eu vou tocar no mais, para adicionar já a música. E, portanto, fiquei, como podem ver, esta waveform, esta forma de música cá em baixo, ficou no próprio vídeo. Se tocarmos neste ícone do equalizador, eu posso ajustar, se quer mais ou menos intenso, a música. Portanto, se eu colocar tudo para o lado direito, só ouço a faixa de música e não se ouve o som do vídeo. Se eu colocar a meio, fico com o som do vídeo e também com música de fundo. Eu vou deixar até nesta hipótese. Agora, bastaria colocar aqui o nome do vídeo, uma descrição, também é recomendável colocar uma descrição, na privacidade, se queremos público, não listado, só vê quem tem um link, ou no privado, só vê quem tem autorização. E agora, poderia publicar o vídeo, tocando no ícone do canto superior direito. Isto teria concluído muito facilmente a edição de um vídeo para o YouTube. Uma outra opção muito simples para criar vídeo é através de um serviço recente que a Google lançou, que chama-se Google Photos. Pode aceder, através do seu browser até, Photos com PH, portanto, em inglês, photos.google.com, e no seu browser vão abrir todas as fotos e vídeos que estão nos seus dispositivos móveis, que estão a ser sincronizadas para este serviço da Google, por defeito em dispositivos Android, mas em iOS também é possível instalar, ou no seu computador pode instalar a aplicação. A grande revolução desta aplicação tem a ver com o backup ilimitado de fotos e de vídeos, até Full HD, e assim não tem que se preocupar com o espaço. Portanto, tudo o que tem no seu computador ou dispositivos móveis vão automaticamente para a cloud, desde que o configure, ilimitadamente. Portanto, esta foi uma grande revolução que o Google lançou. Outra muito interessante é que ele automaticamente começa a analisar os vídeos, consegue pesquisar por várias palavras-chave, praia, monumentos, etc., e ele consegue fazer o reconhecimento artificial das fotos, mas cria vídeos automaticamente. Vai propondo vídeos em função de peças de conteúdos que vai publicando através do seu smartphone para a sua galeria. Estes vídeos automáticos são fantásticos, com aspecto profissional, mas aqui uma grande particularidade, que passou despercebida, é que, através da aplicação mobile, das fotos que tem sincronizadas, seja pelo computador ou pelo mobile, tem lá uma opção para criar um vídeo. Seleciona várias peças de fotos e de vídeos e consegue ter um vídeo profissional muito, muito facilmente, com as peças de vídeo e de fotos que escolheu. Não é o automático, que também é interessante, mas assim pode escolher. Esta função só está disponível no mobile, no computador, só consegue ver o que ele cria automaticamente, por isso é uma função muito interessante, o resultado final é fantástico. Experimente! Vamos utilizar agora a aplicação Google Fotos, uma aplicação gratuita da Google que nos permite criar vídeos automaticamente fantásticos. Então pode fazer login com a sua conta Google, pode ter várias contas Google e comutar de conta, permite ver fotografias, animações, ele cria vídeos automaticamente, mas a parte interessante é a possibilidade de poder criar vídeos com as fotos que indicar. Para isso, basta ir ao canto superior direito, tocar no mais e escolher a opção filme. Esta opção só está disponível no smartphone ou no tablet. Portanto, se eu tentar aceder ao Google Fotos no computador, não tem a opção de criar filme manual, só no smartphone ou no tablet. E esta opção é fantástica. Portanto, vou à opção filme e vou selecionar, ele permite-me selecionar até 50 fotos e vídeos, ou só fotos, ou só vídeos ou fotos e vídeos. E vou selecionar aqui alguns momentos no Porto Canal. Vamos ver aqui algumas fotos, por exemplo. Ok. Selecionei algumas. 7 apenas. E vou fazer criar. E é apenas isto. Portanto, selecionei as fotos e fiz criar. E neste momento já tenho o vídeo feito. Vou tocar no play. E aqui está o vídeo feito muito facilmente com efeitos fantásticos. Eu agora poderia muito facilmente ir agora à parte inferior e escolher outro tipo de modelos. Portanto, como podem ver, tenho o natural, 8mm, ação, cinema. Se estivermos aqui no cinema, já fica com outro efeito. E de acordo com o template que vai escolher, ele vai aplicar filtros diferentes, vai estabilizar o vídeo, vai aplicar esta estilização de acordo com o template que selecionamos. Todos eles muito interessantes, profissionais, pop moderno, punk, radical. Enfim, temos aqui para todo tipo de utilização. Vamos supor que eu vou selecionar este vintage, faço ok e agora posso, portanto, já está feito, posso ir à opção do meio, à música e selecionar uma música. Portanto, posso ir aqui a recentes, posso ir a eletrónica, rock, enfim, tem aqui muitas músicas dentro de cada categoria. Vamos supor, vou selecionar esta. Posso incluir ou não o áudio original dos vídeos. Portanto, se eu tocar aqui, fico com o áudio original. Se volto a tocar, fico sem o áudio original, só com a música de fundo. E depois, por fim, posso ir à terceira opção, no canto inferior direito. Tocar aqui para, se eu quiser, excluir alguns momentos que tenha adicionado. Portanto, faz aqui um trabalho de edição. Portanto, resumindo, selecionamos as fotos e os vídeos. Ele cria o vídeo automaticamente em segundos. Depois podemos escolher o estilo, a música e fazer edição. No final, basta ir ao canto superior direito, a opção de partilha e partilhar onde desejar, nas redes sociais ou para outras aplicações. Muito obrigada, Vasco. Aprendemos e muito. Todos aqueles que quiserem fazer um vídeo é muito fácil e com muitos efeitos. E o Vasco foi, então, exemplar na explicação. Vamos, com certeza, colocar este vídeo na nossa página de Facebook.